Notícia muito importante a respeito do Galo, que é a respeito do técnico Cuca. Eu conversei com pessoas importantes da direção do Atlético, pessoas importantes do comando do Atlético e o Atlético hoje trabalha com a realidade da permanência do Cuca para a próxima temporada. Não há ainda um martelo batido, não há ainda uma garantia absoluta, mas no planejamento interno do Atlético, a perspectiva é de que o Cuca fique no Atlético para o próximo ano para ser o técnico do Atlético na inauguração da Arena MRV. Então, fontes do alto comando do Atlético dão conta de que Cuca fique no Atlético para o ano que vem, exceto caso aconteça alguma coisa muito fora da curva. Mas nesse momento, Nath, a perspectiva é de permanência dele. O Cuca tinha um planejamento familiar desde o início do ano para ir para o Catar acompanhar a Copa do Mundo. Acabou cancelando esse projeto. Ele esteve na Copa da Rússia e acabou cancelando esse projeto de estar no Catar. Ele gosta muito, ele gosta de acompanhar, de fazer estudos, de anotar, de assistir jogos de seleções internacionais. Isso, de fato, é muito importante, porque você vê o que está acontecendo. Ele é o estado da arte do futebol, mas ele suspendeu esse projeto, pelo menos até o momento. O Cuca deve passar por uma cirurgia no pé, que o deixa imobilizado por cerca de um mês, um mês e meio. Mas o planejamento do Galo hoje é com o Cuca técnico para o ano que vem. Diferente do ano passado, quando ele ganhou, e mais ou menos nessa época do ano, a informação dava conta de que o Cuca não ficaria para a próxima temporada. Nos bastidores, o buchista era o seguinte, está ganhando tudo, mas o Cuca não vai ficar. Nesse momento, a informação é, o Cuca deve ficar para o ano que vem. O Cuca provavelmente será o técnico do Atlético na temporada 2023. João, eu acho que a respeito da permanência do Cuca, há dois pontos que são fundamentais. O primeiro deles é que, para mim, essa decisão, se já está sendo encaminhada neste momento, demonstra convicção do Atlético sobre o que ele espera para o seu próximo ano, sabendo dos desafios, inclusive, numa temporada muito importante de inauguração da Arena MRV. Você falou que, a não ser que aconteça algo muito fora da curva, né? Não sei se uma ausência na Libertadores poderia mudar o rumo dessa história. E acho que é uma possibilidade que o Atlético tem que considerar. Pelo que apurei, nem isso. Então, demonstra ainda mais convicção, ao meu ver. Porque o Cuca... Não. Por parte da diretoria do Atlético, o Atlético pode ficar fora da Libertadores, que o desejo é que o Cuca fique. O Cuca só não ficará se não quiser. Se ele quiser, ficará. Com vaga na Libertadores ou sem vaga na Libertadores. Até porque, se repete esse ano, a pergunta do ano passado. Não, não vai ficar com o Cuca, não. Vai buscar quem? Exatamente. E aí você teria um atraso, mais uma vez, no início da programação da temporada, né? Porque você tem que buscar treinador e depois tem que reformular o elenco. Com vaga na Libertadores ou sem vaga na Libertadores, para a diretoria do Atlético, o técnico é o Cuca. O Cuca só não fica se não quiser. Mas, ao que tudo indica, ele quer. E, ao que tudo indica, ele deve ficar para o ano que vem. Exceto se acontecer alguma coisa muito fora da curva. E aí, o segundo ponto, para mim, importante com essa decisão, João, é o fato de que, já definir essa permanência do Cuca, já mostrar para esse elenco quem será o comandante no decorrer da próxima temporada, acho que pode fazer com que algumas situações de bastidores do clube, de elenco, fiquem mais claras. Se tem alguém que está insatisfeito, por exemplo, com a permanência, o trabalho do Cuca, isso pode ser demonstrado. Eu acho que isso pode facilitar as coisas para o Atlético pensar uma reformulação no elenco, não completa, porque o Atlético tem muitos talentos, mas pensando em algumas mudanças no grupo para o próximo ano. Vamos à acionação do Cuca. Tiago Reis, vem para cá. Daqui a pouco começa o Bola Premiada. E você, como um grande analista do nosso futebol, junto com a Nath, eu trouxe aqui a informação, Tiago, que eu já venho apurando há alguns dias, conversando com pessoas do staff do Atlético, conversei com mais de uma, e o Atlético trabalha com a informação de que o Cuca será o técnico para o próximo ano. E essa é uma informação primordial, João. Me lembro que foi a pergunta que fiz ao Rodrigo Caetano, quando ele aqui esteve, nessa mesma cadeira, inclusive, em que eu estou participando do Rádio Esportes. Eu falei, olha, como é que está o planejamento do Atlético? O Atlético vai cometer o mesmo erro que cometeu no ano passado, quando não recebeu o sim do Cuca, e ficou esperando, 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 depois teve que contratar a quinta opção para o treinador, para o técnico de 2023. E ele respondeu que estava conversando, que confiava, aquela mesma história. E agora vem, sim, uma informação concreta que você apurou, e eu acho que muda completamente o planejamento do Atlético para o ano que vem. Porque aí, sim, tem um planejamento, né? Até então, ia ficar só nessa especulação. Então, o Cuca permanecendo no Atlético, aliás, ele não vai à Copa do Mundo, né? Uma outra informação importante, para poder se dedicar a esse planejamento do Atlético. O Cuca tinha planos de ir à Copa do Mundo, estava com passagem comprada para assistir ao Mundial. Você esteve com ele na Rússia, ele viajou para a família, mas também com a equipe profissional dele lá, né? Sim, ele esteve com o seu staff todo, assistindo aos jogos, acompanhando as partidas, observando a evolução do futebol, né? Na Copa do Mundo, ele esteve na Rússia e iria também ao Catar. Mas, agora, diante da sua informação, e o que apuramos é que ele não vai mais ao Catar, justamente para cuidar desse planejamento do Atlético para o ano que vem. Parece que ele faz uma cirurgia, né? É, ele tem que fazer uma cirurgia no pé e vai nascer também um netinho, mais um segundo netinho do Cuca. Deus abençoe o neto do Cuca. Ravi, que vem aí com muita saúde e muita paz. Que coisa, hein, Nath? Então, a tendência nesse momento... O que a gente pode dizer para o torcedor do Atlético? O Atlético quer o Cuca, o Cuca tem o convite para ficar com vaga ou sem vaga na Libertadores. E dentro do Atlético, a cúpula do Atlético, mesmo sem a resposta ainda positiva de ser um martelo batido, mas o Atlético trabalha com a convicção de que o Cuca fica para o ano que vem. É, e a convicção é a grande notícia, é a grande boa notícia dessa história, João, porque o Atlético não pode, de fato, cometer o mesmo erro da temporada passada, quando perdeu muito tempo e, notoriamente, o Turco não era a primeira escolha do Atlético, acabou sendo uma opção das restantes, né, e acabou, enfim, não dando certo. Acho que o Cuca terá muito trabalho, inclusive, nesse período de entre-temporadas aí, período da Copa do Mundo, até o Atlético se reapresentar no ano que vem, porque precisa fazer mudanças nesse grupo.